Aê, aê, rãs Robinho destaque na voz Vê se tá bom de açúcar MC Reis e na voz Descomberado Brota, brota na ladeira Pagodinho com as menina Eu te mandei mensagem Pensei que tô novinha Uma melhor que a outra No motel elas se solta Uma vem de frente Outra de costas E lá vem as irmã metralha Com elas é coisinha Vá solta, brecho vai tomar sequência de botada Posso fingir? Joga na cara Tem como jogar Tem como vida Que capuz sem amor E na sentada tu capricha Brecho vai tomar sequência de botada Posso fingir? Joga na cara Brecho vai tomar sequência de botada Posso fingir? Joga na cara Tem, 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 tem como jogar Tem como vida Que capuz sem amor E na sentada, 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 sentada tu capricha Vem, vem, ela fala rei sim Se parto me arrebenta Cansei de chorar por ele Meu dinheiro vai chorar Sentar, senta, senta, sentada tu capricha Brado aqui no beat Sempre apelando Safado Brata, brata na ladeira Pagodinho com as menina Eu te mandei mensagem Pensei que tô novinha Uma melhor que a outra No motel ela se solta Uma vem de frente Outra de costas E lá vem as irmã metralha Com elas é coisinha Vá solta, brecho vai tomar sequência de botada Posso fingir Joga na cara Tem como jogar Tem como vida Que capuz sem amor E na sentada, sentada tu capricha Bracho vai tomar sequência de botada Posso fingir Joga na cara Tem, 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 tem como jogar Tem como vida Que capuz sem amor E na sentada, sentada, sentada tu capricha Vem, vem, ela fala rei sim De parto, me arrebenta Cansei de chorar por ele Teu dinheiro vai chorar Cento centapos sem amor